Meu amigo, abra sua mente neste exato momento e absorva essa grande mensagem. Ela fala sobre o entusiasmo. Entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Descubra o entusiasmo na vida. Seja capaz de transformar as coisas e fazê-las acontecer. Não espere as condições ideais. Faça o entusiasmo ocorrer pela crença de que você é capaz de realizações eficazes e de vencer qualquer tipo de obstáculo. Entusiasmo é acreditar na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, de darem certo, de transformar a natureza e as pessoas. Não espere ter as condições ideais para se entusiasmar. Nós é que temos que transformar a nossa vida numa vida entusiástica. Não é a realidade da vida que tem que nos entusiasmar. Nós é que temos que entusiasmar a realidade da nossa vida. Nós é que temos que entusiasmar as nossas ideias e ir à frente. Vamos deixar para você 10 dicas para se viver entusiasticamente. Primeira, afaste-se das pessoas e dos fatos negadores e negativos. Se você se deixar envolver por um ambiente negativo, você vai se transformar numa pessoa negativa. 2. Acredite nos seus instintos positivos. Os vencedores são aqueles que acreditam nas suas ideias e vão adiante. 3. Não reclame constantemente. Quando a gente reclama muito, se habitua a reclamar cada vez mais e acaba se transformando numa pessoa azeda. É insuportável conviver com pessoas que só vivem se queixando. 4. Cultive a alegria e o bom humor. Aprenda a sorrir. Aprenda a terapia do riso. Habitue-se a sorrir, achar graça de si mesmo. O sorriso tem um efeito poderoso em nossas vidas. As pessoas que zombam dos próprios erros são mais felizes e mais fortes. 5. Ilumine seu ambiente de trabalho e de sua casa. A escuridão traz a depressão. O ambiente determina a condição funcional em que as pessoas agem e fazem as coisas ocorrer. 6. Seja alguém disposto a colaborar com os outros. Sempre ache uma maneira de participar. Traga as pessoas mais próximas de você. Participe. Converse com as pessoas com as quais convive. Interesse-se pelas pessoas à sua volta. 7. Surpreenda as pessoas com momentos mágicos. Contagie os outros. Faça com que ao entrar no ambiente as pessoas se contagiem com a aura de entusiasmo que envolve você. 8. Faça tudo com sentimento de perfeição. Faça as coisas com vontade de fazer. Não faça nada pela metade. Faça as coisas com desejo de acertar e de criar o mais correto possível. Ande bem vestido, limpo e perfumado. Tenha orgulho de sua imagem. Gostar de si próprio, mantendo a autoestima, é fundamental para o entusiasmo. 10. Haja prontamente. Faça agora. Não postegue. Não deixe para amanhã. Quando tiver alguma coisa para fazer hoje. Faça imediatamente. Sentiu que é o momento certo? Haja! Tchau! Tchau! Tchau!